Veja agora no NTSU as vagas que a agência FGTACINE de Cachoeira do Sul disponibiliza. Fresador, uma vaga. Uma vaga para bombista. Auxiliar de Sushi Man, uma vaga. Uma vaga para torneiro CNC. Técnico em enfermagem, uma vaga. Vendedor, uma vaga. Uma vaga para atendente de creche. A agência FGTACINE de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Orix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414. Se preferir, também tenha informações em nossa página no Facebook, facebook.com.br TV Cachoeira.